Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje vou falar sobre o hidratante Cuide-se Bem, Orgulho ou Boticário. Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok. Vocês encontram os links junto com o link do site Natura Cupom de Descolto na descrição do vídeo. Essa é a embalagem do hidratante Orgulho. Ele vem no frasco de 400ml. É um hidratante que já foi lançado há algum tempo atrás, porém só agora que eu conheci. E hoje eu vou falar para vocês a minha verdadeira e sincera opinião. É um hidratante classificado como um floral fresco. Ele é compartilhável, promete hidratação por até 48 horas, secagem rápida, textura suave, perfumação na medida. Ele cumpre tudo isso que ele promete? Continua me assistindo que eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo, nos mínimos detalhes, como vocês sabem que eu faço. Gente, ele é um hidratante que cumpre sim o papel de hidratação, ele tem secagem rápida, ele tem fácil aplicação, ele tem uma textura leve, não deixa a pele grudenta, melequenta, pegajosa. Ele é prático tanto na aplicação quanto na absorção do produto na pele. A fragrância, sim, realmente eu sinto algo fresco, cítrico, mas o fresco ele predomina muito na minha pele. É um hidratante zero açúcar, então para você que gosta de fragrâncias frescas, zero açúcar, com certeza você vai amar conhecer este hidratante. Ele é um hidratante que eu sinto sim, um floral fresco aqui. Porém, gente, eu até fui pesquisar para saber se tinha limão nesse hidratante, porque na minha pele, além dele ter uma fragrância com floral fresco, eu sinto um leve toque de limão. Sabe, imaginem uma limonada cremosa, que ele não é doce, tá? Ele tem uma cremosidade que se faz presente aqui junto com o frescor. E as notas cítricas, né? O que eu sinto aqui. Porém, lembrando que zero açúcar. É só uma cremosidade, uma leve cremosidade que se faz presente aqui. A textura é uma textura aquosa, cremosa. É um hidratante que rende bastante, então um pouquinho que você aplica já é o suficiente, tá? Ele é muito econômico, porque eu estou usando muito esse hidratante, principalmente nesses dias de calor. Eu testei ele durante o dia, testei durante a noite para dormir. É uma perfumação moderada. Então, gente, no início, quando se aplica esse hidratante na pele, eu logo de cara pensei, ah, esse hidratante, ele vai substituir perfume, ele vai ser forte, ele vai ser marcante, porque mesmo aplicando em pouca quantidade, eu conseguia sentir uma fragrância marcante. E passado algumas horas, ele não ficou marcante, ele ficou uma fragrância moderada. Conforme o passar do tempo, ele vai suavizar e vai deixar uma fragrância delicada. Então, gente, ele não substitui perfume, tá? Ele vai deixar uma perfumação suave e moderada por algumas horas, depois ele vai suavizar. Mas esse moderado, as pessoas que estão perto de você, no mesmo ambiente, conseguem sentir. Até quando mesmo eu estava fazendo a aplicação desse hidratante, as pessoas aqui em casa me perguntaram, nossa, que perfume é esse que você está usando? Porque na hora da aplicação, ele te engana. Você acha que ele vai substituir perfume, porque ele já sai uma fragrância super forte, super marcante. Mas não é isso o que prevalece aí até o final da fixação da fragrância, tá? Então, ele é um hidratante que tem uma fragrância moderada, com o passar do tempo, ele vai ficando uma fragrância rente à pele e prático de fazer combinações com fragrâncias com florais frescos, cítricos ou até mesmo com perfumes que tenha notas de limão, que lembra cheirinho de limão, algo assim, tá? Hidratante que eu conheci agora há pouco tempo. Sei que tem o perfume Orgulho, que ele faz parte da linha Insensatez. Agora, quanto ao que o site descreve, que se trata de uma fragrância compartilhável, eu até concordo sim. Se trata realmente de uma fragrância compartilhável, mas na minha humilde, sincera opinião, eu acho que é um hidratante que vai mais para o público feminino, tá? Mas, lembrando que são testes que eu faço na minha pele. Nada, assim, contra ser uma fragrância, um hidratante compartilhável, tá? É o que eu falo, que eu estou falando para vocês, mediante os testes que eu faço na minha pele. Então, na minha opinião, a fragrância que eu senti aqui na minha pele, realmente é compartilhável, mas para mim, ele vai mais para o lado do público feminino. Porém, fiquem à vontade para testar, né? Quem não conhece ainda, testar e conhecer. Gente, ele é um hidratante que dá para usar sozinho, dá para fazer combinações com outros perfumes, tá? Então, fica a dica. Se você gosta do perfume madeira em flor ou do hidratante, você vai gostar da fragrância do hidratante orgulho. Se vocês gostam de perfumes que tem cheiro, fragrâncias com toque de limão, vocês vão gostar com certeza do hidratante orgulho, até mesmo para fazer combinações, tá? É só no início mesmo que ele fica, aquela fragrância forte, marcante, mas depois ele vai suavizar. Então, fiquem tranquilos que ele não vai brigar com os perfumes, tá? Ou até mesmo, fiquem à vontade para comprar o splash ou o perfume da linha Insensatez Orgulho para usar junto com esse hidratante. Gente, é um hidratante que vai ser muito usável em dias de calor. Até para vocês que moram em regiões, estados na qual o calor é terrível, aquela temperatura na qual não dá nem vontade de usar hidratante, porque às vezes há hidratantes no mercado que deixam realmente a pele melequenta, pegajosa. E com esse hidratante aqui, orgulho, vocês podem ficar tranquilas porque ele não tem este efeito, tá? Ele deixa a pele muito hidratada, muito macia. Nem parece que você está aplicando hidratante porque ele tem uma textura suave, é uma textura delicada, é algo assim prático, usável em todas as estações, mas principalmente no calor. Então, fica a dica para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.